Boa tarde galera, eu gravei um vídeo já fazendo algumas referências do vídeo do Pirula Jesus era comunista, do Pirula, número 240, mas especificamente vou falar das respostas a um comentário que eu postei no vídeo do Pirula. O primeiro, perfeita definição Pirula, não podemos atribuir conceitos atuais a personagens do passado Isto é, um erro grotesco, é como dizer que existia capitalismo no período mercantil No passado No passado No passado É um erro grotesco É como dizer que existia capitalismo no período mercantil Aí, para variar, os haters da internet vêm fazer alguns comentários inequívocos Inequívocos Até acho que o cara que comentou o primeiro comentário aqui Até apagou o comentário dele Porque ele falou o seguinte termo Você só fala o que o Pirula diz Nesse vídeo E eu respondi para ele Cara, eu sou professor historiador Eu postei o comentário antes do Pirula, de assistir o vídeo do Pirula Que eu tenho um costume, que eu vejo um tema e coloco uma questão relacionada E esse hidro que fala assim O capitalismo no mercantilismo era capitalismo concorrência feito pelos meios dos vínculos comerciais estabelecidos pelas metrópoles, as colônias mercantil É um capitalismo pré-industrial Em primeiro lugar, não existia concorrência Para pensar em concorrência, denotaria o seguinte Que todos os outros países poderiam vir nas colônias e explorar as colônias e pagar o tributo para o governo colonial É tipo aqui, o período colonial brasileiro Enquanto o Brasil era colônia, só Portugal poderia comercializar com o Brasil Depois foi elevado ao reino de Portugal, Brasil e ao Gavis Que os portos foram abertos Mas abertos entre aspas Porque foi aberto somente para a Inglaterra Os outros países não tiveram liberação de concorrência E outra coisa Hidrox Para existir o capitalismo é necessário que haja propriedade privada Anteriormente, o que havia era um tratado apalavrado Em que os monarcas davam o direito de exploração da terra para um nobre Inclusive, funcionava da mesma forma no mercantilismo Os filhos poderiam ter o direito de usufruir? Poderiam Mas a propriedade em si, o rei poderia solicitar a qualquer momento a propriedade Portanto, não existe capitalismo no mercantilismo Isso também é um anacronismo Porque não existe capitalismo Para que o capitalismo existisse, o que ocorreu? Primeiro, a revolução gloriosa A subida da gentima ao poder A burguesia agrária Que, depois de subir ao poder Criou um elemento elementar para o capitalismo A propriedade privada E não Que é um elemento basilar Mas, mesmo assim, dependeu de outra revolução Para se consolidar A revolução que iria moldar A burguesia A revolução francesa Líder do terceiro estado Que, depois, a nobreza feudal Tanto é que eu tive uma aula com uma professora chamada Fernanda Laura Costa Que ela dizia Que as características do feudalismo Que, normalmente, estudamos Nas escolas Só ocorreu na França Porque o feudalismo era heterogêneo Cada país tinha uma forma de feudalismo É diferente De hoje Diferente Diferente Existiam alguns que o comércio ainda era forte Mas A grande consequência da revolução francesa Foi o modelo de feudalismo clássico Que gestou Aquela classe Que iria governar O sistema capitalista A burguesia Ou seja Sem burguesia Não há capitalismo Espero que tenha Ficado Falado bem claro Vou colocar esse vídeo Até Na página do Do Pirula Para quem quiser comentar Até o Pirula, se quiser E, no mais, galera Comente aí Inscreva-se no meu canal Compartilha esses vídeos Nas redes sociais Para o crescimento Dos Ciências Humanas E TV E falou Tchau 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 Obrigado.